E ae, seus irmãos da Peppa Pig, como é que cês tão? Me chamou de parquinho? Opa. E para, cara, isso é uma mobilização. Eu já fui traído, não é legal. Momento sad boy. E ae, você que é solteiro, esse vídeo aqui vai ser de boa. Opa, aí sim. Mentira, não lembro. Ah, vai rir de treta legal, pô. É a melhor coisa, ver treta. Ó, ó, motel. Gostei de cumprimento. Ô Janaína, a Janaína é a mulher dele? Opa, e aí? Oi, Janaína. Tudo bem, gente? Oi, Janaína. Oi, Janaína. O que que cê tá arrumando aí com esse cara aí? Por isso que eu não quero mais namorar? E agora? Explica aí pra mim agora, Janaína. Porta de motel, será? Explica. Cê largou tua filha lá em casa? Pra sair com um homem? Ele... Ele estava me dando uma carona. Conheço essas mensagens, viu, irmão? Não sabia que tinha uma filha. O cara é covarde. Ah, não sabia que era casada, não. Que falsa, né? A culpa é só dela, eu não sabia. Safado, sem vergonha. Assuma seus B.O., rapaz. Claro que você sabia. Ou não faz. Que tal não fazer? Só isso que eu precisava. Viu? Muito bonito. Tadinho do cara. Pode ficar aí, irmão. De boa. Pode ficar aí agora. Leva pra casa, irmão. É sacanagem, hein? Muita sacanagem. H2, filho com a sogra. Ai, que tensa, né? Eu achei que a mina tinha 70 anos. É isso aí. Muito bem. Você não tá movendo o rosto, não? Porque eu tive que censurar. Não pode mostrar o rosto assim. Mas o amante é bonitão. Por isso que ela traiu. Até eu treinei minha namorada com esse cara aqui. Termina o relacionamento e fica com o amante, então. Brincando, rapaz. Cala em sua boca, granola. Ei. Bom dia. Como é que deixa eu entrar no quarto do motel? Não pode. Tudo bom, amor? Como é que sabe? Como é que eu sei? Mulher é muito cínica. Oi, tudo bom? E o cara mais cínico ainda. É, o cara, aham, tudo jóia. E você, como é que você tá? Batendo um papo, assim, como se nada tivesse acontecendo. Ah, tem cara de falta perguntar. O que você tá fazendo aqui? Acordei aqui, cara... Hein, amor? Como é que você vai ficar tão calmo? Hein, amor? Fala, coração. Eu perdi a memória. Quem sou eu? Qual o meu nome? Quem é você? Dona, não sei do que você está falando. O cara fica parado. Mas como que a mulher conseguiu entrar no motel? Muito bonito. É uma pena eu não poder mostrar os rostos pra vocês. Ah, porque eu queria ver as caras de debaixo. Mas vocês precisavam ver a cara desse homem, assim, olhando. Uma cara assim, sabe, de bunda. Mas será que isso é real? Se fosse eu, eu tava todo mijado, meu amor. Eu me caguei só de escutar. Eu tô cagado. Agora. Quem está aqui agora é meu irmão gêmeo. Eu tô em casa, amor! Ah, ô bicho, ator, macho. Ai, filma direito! Ô, cadê? Ih! Ele só tá com fome, para. Ele tá lanchando. Ele não tá lanchando ela. Boa noite. Boa noite. Véi, eu acho muito engraçada a reação das pessoas. São pegas traindo e fica de boa. Tipo assim, boa noite, boa noite. Só um momento aqui que eu tô comendo. Neste ano que não é uma conversa. Se outra pessoa fosse falar, ah, não, beleza, então. Neste ano que eu volto, então, valeu. O nome disso é sangue de barata. O que é isso? O barbador? Danila, é o nome. Você é amiga dele e tá aqui comendo com ela aqui no sundae? O que que tem, caralho? Ele não pode comer no sundae agora? Amigo? Mas se for amigo dele. Agora você sai pra comer com o amigo. Mas será que não pode ser mesmo? Porque é sundae. Agora você sai pra comer com o amigo no sundae? No sundae? O que que vocês estão fazendo aqui no sundae? Cara, você sai pra comer no sundae. O amante, não tô entendendo. Caraca. Eu só quero comer o meu lanche aqui, véi. Dá licença aqui. Tem que comer, você não vai esfriar. Prioridades na vida, né, gente? O lanche foi primeiro. Ah, mas você já tá separado também. O cara é meio psico, né, mano? Vem pra casa com sua mãe e chegou até agora e tá com o cara aqui. Viu? E o cara bem de boa, né? Tipo, não vou nem me meter, mano. Eu tô querendo que você vá. Eu tô gravando. O vídeo acaba aqui, gente. Três coisas que eu achei interessante. O nome da mulher é Danila. O amante com cada badega de zóio. Eu não tô entendendo. E também que o povo não larga o lanche. O pau quebrando o lanche na mão. O lanche foi pago, tem que ser comido. Eu não li trai, não. Mas ele é muito engraçado, velho. É uma fome da Livunca. Vai ver, a mulher traiu por causa disso. O cara não levava ela pra comer um lanche. A bichinha tá refomeada, gente. Não levou pra comer um samba, hein? Aí, ó, que dá. Ai, eu amo barraco. Gente, na rua, assim, com todo mundo vendo. Ai, que delícia. Que isso? Que bacharia essa já começou assim. É assim que eu gosto, da bacharia pesada. Bacharia, eu adoro. Que vergonha na rua. Mesmo que eu tô na rua existindo ali, tu vê um casal brigando. Eita, agora o pau quebrou agora, mano. O pau quebrando, eita, pô. Pode filmar. Filma. 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 Mano, foi essa aliança que valeu a pena? O que ele fez comigo? Me traiu, cofá. Meu Deus. Tomou no sucão, né, cara? Não, não bate nele. Vem se encontrar. Maracotumes. O cara desceu no... Mandou foto de nudes. Alarga esse cara, mano. O cara te traiu e ele te deu o santo na cara, mano. Arregaça ele na porrada, tio. Irmael, que coisa feia. Tu mandou foto a nudes, Irmael. O bom da briga de dois gays é que um pode bater no outro. É verdade. O pau quebra, meu irmão. É caco de tabaca voando. É bom assim. O povo gosta disso. Se fosse com a gente, a gente não gosta não, né? Mas com os outros, a gente adora. Pimenta no contato, você sabe qual é que é, né? Tá indo pra rua, ó. Ó. Tá indo pra rua. Tá indo pra rua, essa vacaça aí, ó. Vou botar no face pra você ver. Essa vacaça aí, ó. Que não respeita o marido. É. Que não respeita o marido. Que o marido sai pra trabalhar esse... Eu sou o marido, ó. Eu sou o corno. Eu sou o corno, tá? Ô, João, grava um gocinho também. Eu sou o corno, eu sou o corno. Tá bom, meu chefe. Você quer que ele traga um prêmio pra você de corno do ano? Como é que é? É, ele dá uma cesta de cada agora. Calma, que eu tô na fila, meu amigo. É, o último corno da terra. É. Daiane, aí, ó. Essa daí, ó. Só podia ser Daiane, né? Por que essa podia ser... Mulher ruim, tô brincando. É o nome da minha mãe. Pera, ela traiu o marido com o outro cara que também é casado. É, mas é pra trair, cara. Não é só por dinheiro. Ah, você deve estar brava, tá? Será que você tá fazendo o marido por coisa? Ah, eu fiquei com pena do corno. Tem as coisas tudinho aí, ó. Meu amigo, quem tem que comer certinho é você. Não é ela, não, se é que vocês me entendem. Você tem que comer certinho. É, cara. Tem que comer certinho. Se tu não comer certinho, tem alguém que come. O que eu comprei é o otário que comprou o corno, comprou o chuveiro. Máquina de lavar. Tico, meu Deus, que amor. Tá mexendo com o marido dessa mulher aqui, ó. Que vai tomar um pau dessa mulher aqui, ó. Tá? Ih, rapaz, vai tomar pau nenhum. Essa mulher, ela bate em ninguém, rapaz. Essa mulher tá tranquila. Eu aposto que depois desse barraco todo, tá todo mundo junto de novo. Será? Eu não duvido não, do jeito que o pessoal gosta de gravar, eu não duvido. Aí, quem eu peguei aqui em casa aqui, ó. É engraçado que eles ficam parados como se fosse um quadro de polícia. Tá com droga mesmo, hein. Falei que fui pro garimpo, fiquei quieta aqui em casa. E aí, o que que aconteceu? E aí, os caras deixam gravar de boa. Mas os caras espertas, hein? Quando eu sair, está aqui. 24 horas, não é não, Val? A cara dos dois, hein? Olhando pro cantinho. Não é não. É? É? Mas como ele fala calmo, né? Nossa. O cara ainda assume, velho. Tava pegando minha mulher, né? É, tava pegando mesmo. É bem gostosa. É muito sangro e fio. Caralho, você não vai morrer os dois que eu tenho filho com ela. É valente. Mas tem que ser, pô. Tem que ser valente. Eu amo o pessoal, tipo... Mas a vontade é de mandar ir pro inferno agora. O bicho é caro. É, mandar pro inferno, as pessoas não tem problema. Mata, cobre e mostra o chifre. Mata, cobre e mostra o chifre. Agora nós vamos relembrar o caso mais famoso de todos. Que foi daquela mulher. Você lembra de uma mulher que diz que ia na manicure e ficou com o gordinho da saveiro? Virou até moso com isso aí? Pois então, vamos olhar agora. Vamos relembrar aqui. Porque relembrar é viver. Ai, meu Deus! Vamos tremer na mão. Que isso, Fabiola? Que isso, Fabiola? Que isso, Léo? Olha no Xbox? Olha no Xbox? Que isso, Léo? Que isso, velho? Esse cara quer atingir. Que isso? Aqui, ó. No motel, aqui, ó. Meu Deus, velho. Pegando flagra no motel. Bebeza do carro, Fabiola? Mostra a cara aí, Fabiola. Olha o Fabiola. Mostra a cara aqui, Fabiola. Olha o Fabiola. Olha o Fabiola. Mostra a cara aí, Fabiola. Mostra a cara aqui, ó. Para, não para não. Pode chamar a polícia? Seu amigo ser preso, porque destruiu o carro do cara. Ele não achou com a mão. Ô, meu Deus. Fabiola, o que você vai fazer aqui? Ela vai fazer a unha. O que você vai fazer aqui no motel? O que será, né, gente? Um cara feio ainda, meu. Quer acabar com sua família, velho? Acabar com tudo? O que você vai fazer aqui, Léo? Comeu pastel. O que você vai fazer aqui? Nós viemos conversar, Léo. Nós viemos conversar, Léo. Nós viemos conversar, uai. Eles foram jogar golfe, tacar bola no buraco. Não, eles foram conversar, uai. Que melhor lugar para conversar do que um bom motel. Aquela banheirinha de hidromassagem gostosa para conversar. Aquela cama com espelho no teto boa para refletir. Tá ligado bem assim. O Gaúcho, que é o pior, que é o bá, cara. Tá teando, porra. Pobre, CrossFox. Não, não é um, sabendo. O cara era amigo do outro. O amante era amigo do atual. Do marido. Eu nem imaginava o trem desse, velho. Aí ele também pegava o cara. O guardaio me chamou e falou, Porrinho, vem cá pra você ver isso aqui. Esse é muito legal. Não é nada, não. Para com isso. Não é nada, não. Cheguei aqui. Acreditei, não, Zé. Vocês entrando. Resumindo, não confie em ninguém. Ame sua esposa. Ame seu esposo, seus amigos, suas amigas, a sua família, todo mundo. Mas, meu amigo, esteja preparado para tudo. É. Tem que estar sempre preparado. Não tem que puxar seu tapete. Até seu melhor amigo, até sua esposa, até qualquer um. Não tem que puxar seu tapete. E também não faça igual esse rapaz aqui, que sai quebrando tudo. É muito pior para você. Não, não, não. Não precisa. Basta gravar um vidinho, conversar de boas. Entendeu? E é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa seu like. Com certeza. Eu gostei demais, seu amigo. Me segue lá no Insta. Segue lá. Segue o mando lá, que o mando é mal. Tchau. Até o próximo. Caraca, eu não conhecia esse youtuber. Achei muito engraçado. A minha parte preferida foi, tipo, a gente estava só conversando dentro do motel. Mas a gente estava só conversando. Eu gostaria desse vídeo, porque eu achei muito engraçado. Infelizmente, é muito engraçado, né, assistir História de Corno. Ainda bem que a minha não está aí.